Todas as pessoas, acho que todos os brasileiros têm um acesso irrestrito à água todos os dias. Essa é uma verdade que não é a realidade de todo o país. São Paulo, por exemplo, está localizado onde não tem muito acesso à água. Isso faz com que a disponibilidade de água seja limitada. Cada vez mais busca-se água de longe, a custos cada vez mais altos. É diante desse cenário que eu acredito que as tecnologias que promovem reuso fazem sentido para a população e para a economia. A planta Capivari II, quando ela foi concebida, ela foi a primeira planta, o primeiro sistema de tratamento de esgoto da América Latina concebida com a tecnologia MBR. A Sanasa, quando ela decidiu que a tecnologia acerdotada seria a membrana filtrante, a GE passou a ser, então, uma parceira da Sanasa. O sistema de membranas de WID é uma tecnologia de filtração onde as impurezas das partículas, das bactérias, não conseguem passar de tão pequeno que é o tamanho do pó. Quando a gente compara a estação convencional com um sistema de membranas, a gente vê que ele fica mais compacto, ele usa menos área, tem menos problema de odor. A gente consegue remover a maior parte das partículas, porque é uma membrana, é uma barreira física. Consegue-se remover as bactérias, que em outros sistemas eu tenho que aplicar cloro ou outros produtos desinfectantes. Em termos operacionais, também, é um sistema com alto grau de automação. Isso dá uma confiabilidade no sistema, ele funciona quase que sozinho. E isso tudo se completa com o influente ser tão bom que a gente possibilita usá-lo como reúso. Nós temos muito orgulho da parceria que foi celebrada com a General Elétrica, uma empresa consagrada no mundo todo. Nossa água de reúso é uma água com 99% de pureza, demonstrando cabalmente que é possível nós enfrentarmos a crise, respeitando o meio ambiente e respeitando a água. Olhando para o MBR, a gente vê isso como uma solução para as grandes cidades brasileiras e do mundo também. Obrigado. 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 Obrigado.